E aí, internet! Beleza com vocês, galera? Bom, quero falar com vocês sobre compra na lojinha Pesca Alternativa. Lojão não, né? Lojão mesmo, que tem de tudo lá. Então, vamos para o vídeo. Vamos mostrar o que tem aqui, ó, nessa caixa. Vamos lá! Então, galera, voltando aqui, só mostrando. Quando você faz uma compra na loja Pesca Alternativa, você recebe sempre bem embalado assim, ó. E dizendo, né? Pesca Doce, cheguei, tá? Então, é bem bacana, ok? Então, vamos ver o que tem nessa caixa aqui, que o Pesca Alternativa enviou para a gente, tá? E vamos falar um pouco desse produto aqui. Vamos lá, vamos pegar o calivete aqui e vamos abrir. Pronto, acho que a gente não precisa mais do calivete, então vamos lá. Pronto, vamos lá, abrindo aqui. Nossa, é a Black. O que que será a Black, galera? O que que será que vem nessa caixa aqui do Pesca Alternativa, que é a Black ou Preta? O que será? Novidade, hein, galera? Novidade. O que que é isso, galera? Tá aqui. Aí, ó. Aqui, deixa eu botar aqui em cima para vocês. Vocês darem uma olhada. É a mochila, nova mochila aí do Pesca Alternativa, na cor Black. Galera, se vocês quiserem adquirir, entra no site, tá aí embaixo na descrição do vídeo, tá? Da loja do Pesca Alternativa, você vai encontrar lá a verde ou a preta, às vezes fica em falta a verde ou a preta, mas enfim, sempre vai ter uma lá disponível para vocês, ou as duas, tá? Então, essa aqui é a Black. Vou mostrar um pouco de detalhe para vocês a mais, tá? Então, eu vou dar uma aproximada com a câmera aqui e a gente mostra para vocês. Falou? Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.